Hoje é o dia mundial do lúpus. A data foi criada para chamar a atenção para essa doença desconhecida, mas que pode matar. Vamos a São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Quais são suas informações? Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, o lúpus é uma doença inflamatória autoimune, ou seja, causada pelo próprio sistema de defesa do organismo, que ataca os rins, as articulações e o cérebro. Os principais sintomas são cansaço, dores no corpo e vermelhidão na pele. Os casos mais graves podem levar à morte. Mulheres negras têm três a quatro vezes mais chances de desenvolver a doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 200 mil pessoas são portadoras de lúpus no Brasil. E o dia de hoje tem como objetivo chamar a atenção para essa doença, que ainda é pouco conhecida. Aqui em São Paulo estão previstas as ações nas estações do metrô para conscientizar a população. Como se trata de uma doença crônica, o lúpus não tem cura, mas com a medicação adequada é possível atenuar os sintomas e recuperar a qualidade de vida dos pacientes. Segundo os médicos, a chave é acertar o diagnóstico, que é bastante complexo e por isso é preciso ficar atento aos sintomas. Bom fim de semana para você, Mara. Obrigada, Ricardo.